Oh, tristeza me desculpe, estou de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro, já raiou o dia, vamos viajar. Vamos indo de carona, na garupa leve, do vento macio, que vem caminhando, desde muito longe, lá do fim do mar. Vamos visitar a estrela da manhã arraiada, que pensei perdida pela madrugada, mas vai escondida, querendo brincar. Senta, nesta nuvem clara, minha poesia, anda, se prepara, traz uma cantiga, vamos espalhando música no ar. Olha, quantas aves brancas, minha poesia, dançam nossa valsa, pelo céu que um dia fez todo bordado de raios de sol. Oh, poesia, me ajude, vou colher avencas, lírios, rosas, talhas, pelos campos verdes, que você batiza de jardins do céu. Mas pode ficar tranquila, minha poesia, pois nós voltaremos numa estrela guia, num clarão de lua, quando serenar. Ou talvez até, quem sabe, nós só voltaremos no cavalo banho, ou alazão da noite, cujo nome é raio, raio de luar. Raio de luar.